Música Vemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília entrevista coletiva sobre projeções de crescimento da economia em 2017 o secretário de política econômica do ministério da fazenda vai comentar o assunto vamos acompanhar não vou falar sobre orçamento impacto desse cenário macroeconômico da grade macroeconômica sobre as receitas e as consequências disso para o orçamento isso sai hoje mas não é o tópico dessa reuniãozinha aqui o que eu vou explicitar para vocês um pouco do que está acontecendo com a nossa economia na visão do ministério da fazenda que é o que nos levou a construir essa grade macroeconômica como a gente está vendo as coisas como foram embasadas essas projeções mas o número crucial aqui eu posso não consigo ver o número crucial aquele 0,5 lá a gente tem uma projeção de IPCA um pouco abaixo da meta 2018 poucas alterações 2,5 de crescimento para 2018 agora então como que a gente chegou nessa grade o que a gente está vendo de economia pode avançar um por favor obrigado esse gráfico é o mesmo que a gente mostrou em novembro passado ele é saída de um modelo macroeconômico que a gente tem nesse PE útil para a gente fazer o diagnóstico do que está acontecendo com a economia o que está pegando na economia o que está ajudando ou não ajudando a nossa economia entender o que causou essa crise que a gente está vivendo e saber onde a gente tem que monitorar quais são as séries que a gente tem que prestar atenção que vão marcar a queda ou aceleração ou o que vai acontecer com o nosso PIB e o que esse gráfico indica essas barras coloridas são os fatores que fazem com que o PIB seja maior ou menor do que a tendência então tem alguma importância aqui o efeito do mundo o mundo está ajudando um pouquinho mas pouco não é uma crise mundial não tem nada do mundo ajudando bastante ou tirando bastante da nossa economia tem efeitos pequenos de produtividade e política fiscal tem algum efeito da política monetária em reduzir PIB a gente está num processo de tirar a inflação juros cadente retirando a inflação e isso tem um impacto natural sobre a economia tudo dentro do jogo mas a graça o efeito principal que a gente está vivendo nessa crise é um efeito de crédito que começou com confiança e foi direcionado para o crédito e a gente vem analisando e sofisticando a nossa análise e acompanhando com cada vez mais detalhe o que está acontecendo com o crédito da nossa economia o problema de olhar crédito a gente tem dados de crédito do Banco Central de volume mas a gente sabe que tanto no Brasil como no resto do mundo esses dados de crédito são meio atrasados com o que acontece na economia eles não são bons preditores eles vêm depois do PIB então eles são úteis para a gente monitorar mas eles não são bons como preditores quer dizer se eu sempre ficar olhando o crédito o PIB já vai ter recuperado e o crédito ainda não vai ter recuperado esse é o ponto então a variável que a gente está monitorando com mais atenção é a próxima transparência é endividamento ou alavancagem das famílias e das empresas eu já mostro para vocês famílias ou vocês já viram e o muito impressionante que está acontecendo na nossa economia é a alavancagem ou endividamento das empresas então isso são dados que a gente coleta os últimos dados de dezembro ainda são preliminares a gente ainda não tem de todas as empresas de pegar todas as empresas e olhar os balanços aqui tem duas mensurações desse endividamento das empresas uma delas é a gente olhar a dívida bruta das empresas dividir pelo patrimônio líquido que é uma série razoavelmente suave e a gente nota que houve esse endividamento das empresas a partir de na verdade 2011 cresceu e começou a se reduzir há quatro trimestres atrás e houve um pedaço muito importante de redução desse endividamento no último trimestre do ano passado mais extremo ainda se a gente olhar com essa outra métrica métricas diferentes tentando olhar a mesma coisa de ângulos diferentes essa é a métrica que é academicamente a preferida que está nos trabalhos do Bernanke que era presidente do FED quando ele estudou o acelerador financeiro era essa a métrica que eles usavam no trabalho deles que é olhar a dívida líquida sobre o valor de mercado e aqui de novo um aumento do endividamento e uma queda muito abrupta no fim do ano passado antes de discutir implicações disso deixa eu só mostrar das famílias também está havendo uma desalavancagem ou uma redução do endividamento das famílias só que menos extremo mais suave a verdadeira informação para a gente avaliar o PIB pensar o que está acontecendo o que vai acontecer no futuro na verdade é a transparência anterior de mostrar a desalavancagem muito expressiva ocorrendo pelo lado das empresas o que isso significa? significa que no quarto trimestre do ano passado que é o dado referente ao PIB anterior o PIB do quarto tri do ano passado as empresas se desalavancaram muito elas reduziram seu endividamento elas pagaram dívida e ao pagar dívida elas consumiram ou investiram menos famílias consumiram menos bens duráveis empresas investiram menos teve menos formação de estoque isso explica porque que o quarto trimestre do ano passado teve um número negativo e expressivo mas isso sugere que essa desalavancagem já ficou para trás e agora o futuro é muito melhor do que o que se esperava antes dessa desalavancagem acontecer colocando de outra forma o gráfico mostrado que houve uma desalavancagem expressiva no último trimestre do ano passado é um indicador que o crescimento foi menor no quarto trimestre do ano passado e será maior nos trimestres desse ano houve uma mudança no timing do crescimento um pouco pior antes e um pouco mais forte depois o número de 0,5 que a gente colocou como projeção final ele contempla essa mudança de ter um quarto trimestre pior e os trimestres de 2017 mais fortes ainda do que a gente via antes então como eu vou mostrar mas tem aquele efeito estatístico de olhar média contra média por isso que o 0,5 é um número não exuberante mas os números dos trimestres são bastante bons isso que a gente vai mostrar essa é a projeção então aqui já dá para olhar de alguma forma o que está por dentro desse número 0,5 em vez de olhar o 0,5 que é o número médio do ano aqui a gente está olhando cada trimestre sobre o mesmo trimestre do ano anterior não é assim que é o PIB anual o PIB anual que o IBGE divulga esse 0,5 é a média de quatro trimestres sobre a média dos quatro trimestres anteriores em vez disso aqui a gente está mostrando trimestre contra o trimestre o mesmo trimestre do ano anterior e a gente tem uma situação mais do crescimento na margem em vez do crescimento médio então você nota que aqui já está havendo a recuperação o ponto pior foi em dezembro de 2015 já está havendo a recuperação parecia que ela ia ter um formato meio com essa cara ela deu uma desacelerada a velocidade desacelerou isso é desalavancagem então o quarto trimestre do ano passado foi um pouco pior perdeu um pouco de velocidade mas essa velocidade é retomada na frente então como a desalavancagem ficou para trás agora o crescimento é mais robusto na frente e essa aceleração vai aumentando no último trimestre de 2017 quando a gente olhar essa medida quarto trimestre de 2017 sobre o quarto trimestre de 2016 que é uma forma mais genuína de sentir como que a economia está se comportando em vez de olhar média contra média o nosso cenário tem 2,7 de crescimento esse 2,7 é mais importante do que o 0,5 se a economia sempre estiver crescendo ou sempre estiver decrescendo não tem uma discrepância grande entre olhar número médio e o número na ponta esse número na margem toda vez que a economia está caindo e começa a crescer ou o inverso se ela estiver subindo e começar a cair esses dois números vão ser muito distintos e o importante é esse aqui esse que te dá a sensação térmica de como está a economia naquele ponto então esse é um número e é uma cara joia é uma economia crescendo de forma robusta apesar do número 0,5 anual esse acho que é o último slide que é o mesmo ponto colocado de forma diferente a diferença entre o 0,5 e o 2,7 a gente também já mostrou esse gráfico antes para vocês mas esse é um ponto fundamental que é importante ser capturado é para entender o que está de trás dessas projeções então cada uma dessas barras é o PIB naquele trimestre então esse é o PIB do primeiro trimestre de 16 segundo de 16 e nota que durante o ano de 2016 o PIB foi indo cada vez pior teve crescimentos negativos em todos os trimestres isso aqui é a nossa projeção para 2017 a gente já começa a ter um crescimento positivo no primeiro trimestre isso é o mesmo que a gente disse em novembro primeiro trimestre do ano vai ser positivo o quarto não o quarto era para ser negativo mesmo primeiro trimestre do ano é positivo continua esse crescimento positivo numa velocidade cada vez é maior o que significa o número 0,5 é a média desses quatro trimestres comparado com a média desses quatro trimestres então foi colocada essa barra aqui que é o número médio desses quatro e o número médio desses quatro a distância entre uma barra e outra barra 0,5 esse é o PIB anual é importante? lógico que é importante mas o que realmente faz efeito que dá a sensação de se a economia está crescendo bem ou não é esse crescimento aqui você está vindo de uma base muito baixa a distância entre essa barra e essa barra é os 2,7 então esse é o crescimento que vai acontecer de fato durante o ano de 2017 um último comentário sobre esse cenário quando a gente apresentou a grade em novembro do ano passado a gente disse que o 1% naquela época o número era 1% era um cenário simétrico com um balanço de riscos a gente conseguia ver que a probabilidade de cenários alternativos cenários bons e ruins alternativos ao cenário principal tinham probabilidades iguais é um cenário com balanço de riscos neutro dessa vez os balanços de riscos são positivos não são neutros há uma simetria positiva na distribuição de probabilidade de cenários alternativos meio complicado mas o que a gente está dizendo é supõe que o PIB vai ser diferente de 0,5 é mais provável que ele seja melhor ou pior a resposta é é mais provável que ele seja melhor a nossa distribuição de cenários alternativos tem uma simetria positiva a gente está vendo uma aceleração do crescimento e a possibilidade de ter cenários melhores do que 0,5 é maior do que de ter cenários piores do que 0,5 uma simetria para cima nos cenários macroeconômicos é isso aí é só isso e eu estou à disposição secretário boa tarde o senhor acabou de falar de balanço de riscos positivo mas quando estava o balanço de risco simétrico o que aconteceu foi o cenário alternativo pior se concretizar então eu queria entender melhor qual é o grau de confiança desses cenários alternativos para essa análise outra questão é que a projeção de 2018 está em 2,5% embora na margem no último trimestre já esteja em 3,2% na projeção então eu queria ver se eu entendi corretamente mas a fazenda espera uma desaceleração do ritmo de crescimento depois do final do ano a partir do ano que vem ela desacelera o ritmo para dar uma média menor de crescimento do que estava na margem no último trimestre comparando trimestres o quarto trimestre de fato é um ponto de crescimento mais forte e há uma volta à normalidade a normalidade atualmente a gente está vendo como 2,5% esse é o cenário de crescimento de normalidade por isso que o 2018 está em 2,5% isso se relaciona de fato com a simetria de cenário que você mencionou então a simetria está para cima a gente está vendo cenários melhores não só para 2017 mas para 2018 é mais expressiva ainda essa simetria então a probabilidade de ter cenários melhores em 2018 é maior do que a probabilidade de ter cenários piores em 2018 tem uma simetria para cima mas a gente está colocando em 2018 um cenário básico de crescimento basal que é 2,5% estimado em 2,5% atualmente com a simetria para cima a sua primeira pergunta é qual o grau de confiança eu não divido contigo que frustrou fortemente eu acho que é o desvio padrão usual o ponto de retomada a gente continua mantendo para o primeiro tri então não houve uma surpresa grande o que eu diria que surpreendeu é a velocidade da desalavancagem isso puxa o crescimento em termos médio para baixo mas eu não vejo como uma notícia ruim não eu vejo como uma notícia boa não acho que essa queda de 1 para 0,5 eu não vejo como uma frustração eu vejo opa desalavancou bom a economia desalavancou e está pronta para crescer mais agora então é uma forma de reportar o número que é confusa eu diria esse 0,5 mas essa é a forma oficial qual o grau de confiança alto o grau de confiança bastante alto de ter o primeiro trimestre é positivo positivo eu não lembro qual o número eu tenho acho que se não me engano é 0,6 obrigado então alto grau de confiança economia voltando é uma coisa que o ministro tem repetido e a gente está 100% alinhado indicadores antecedentes com uma cara muito boa consumo de energia papelão automobilística tudo com uma cara super boa primeiro tri que quando a gente falou em novembro que o primeiro trimestre ia ser positivo era algo que muita gente questionou agora eu diria que o questionamento está bem menor todo mundo acho que já está percebendo que o primeiro tri vai ter um crescimento positivo boa tarde secretário estava vendo aqui essa tabela do senhor que fala por trimestres eu fiz as contas eu queria confirmar isso é mais ou menos isso daria uma alta de 0,49 no primeiro trimestre 0,68 no segundo 0,73 no terceiro 0,79 no quarto contra o trimestre anterior e eu queria entender também qual não é 0,6 ah desculpa foi errada a resposta para você o crescimento médio é 0,6 o primeiro tri é 0,5 isso 0,49 o 0,5 isso mesmo primeiro sobre o quarto desculpa primeiro sobre o quarto 0,49 perfeito a conta é essa mesmo então beleza 0,68 segundo 0,73 terceiro 0,79 quarto está com uma cara perfeita isso aí tem emprego aí para mim isso você vem trabalhar para a gente isso aí eu queria fazer só mais uma última pergunta ontem 0,6 é o crescimento mas não está com segunda casa decimal o 0,6 esquece o 0,6 desculpa só uma última dúvida ontem o ministro Henrique Meleles falou que o país poderia crescer mais de 3% no ano que vem isso se considerando a média do último trimestre carregando para o ano que vem inteiro o 2,7 a de vocês está abaixo qual é a diferença entre vocês eu queria entender o nosso cenário de 2,5 não há uma inconsistência há uma simetria para cima e como ele disse o país pode crescer e é isso mesmo está uma simetria para cima a gente acha que tem uma probabilidade bastante razoável do cenário ser acima de 3% em 2018 o nosso cenário modal que é o que constrói a base o cenário de maior probabilidade ainda é 2,5 esse é o cenário basal mas as probabilidades estão indo para esse lado de crescimento acima de 3% mesmo é isso mesmo essa é a simetria para cima a que ele se referiu boa tarde secretário Ribamão Oliveira do jornal valor econômico eu estou com duas dúvidas a primeira é quando o senhor fala que 2,5 é a volta à normalidade eu devo entender o seguinte que vocês trabalham com um pi potencial brasileiro hoje em 2,5 é isso? primeira pergunta a segunda questão é o seguinte ainda tem gente que acha que é possível que não haja crescimento ou mesmo até um novo crescimento negativo nesse ano o senhor acredita que não existe mais essa possibilidade quer dizer a economia vai crescer esse ano todas as indicações são essas a resposta a primeira pergunta a gente tem alguns estudos na secretaria na SPE indicando qual é o crescimento potencial do Brasil é o seguinte quando a gente olha o crescimento do Brasil depois do plano real a gente está num período sem inflação faz o crescimento médio a gente obtém números com a cara de 3,3 tirando esses últimos poucos anos e daí a gente fala será que vai continuar sendo 3,3 a gente coloca dois efeitos aí sobre o crescimento potencial um deles demográfico de menos crescimento populacional e envelhecimento da população e o outro o efeito do crescimento mundial o mundo está crescendo menos e a China está desacelerando o crescimento quando a gente coloca esses dois efeitos o demográfico e o mundial esse número de 3,3 passa para 2,3 ou 2,5 a gente não tem esse grau de precisão para achar que é 2,3 ou 2,5 mas esse é o 2,5 2,5 vem daí esse é o crescimento que a gente espera para os próximos anos não de forma alguma e daí o estudo continua em duas direções uma direção são as reformas microeconômicas aquelas que foram anunciadas em dezembro e mais que virão pela frente as medidas sobre o crédito as medidas sobre o comércio internacional as medidas de desburocratização e melhora do doing business a gente tem uma apresentação depois a gente pode fazer isso daí então a gente vê como que vai evoluir o doing business do Brasil a fronteira de produtividade é 100 esse é o número do Banco Mundial 100 é o país mais produtivo o Brasil é alguma coisa como 55 alguma coisa assim e países pares como México Chile Peru Colômbia estão em torno de 71 então a gente está em 56 e a gente fala se a gente continuar com as reformas micro a gente vai sair dos 56 e ir para o 71 num período de 10 anos essa é a velocidade com que o México tem melhorado do doing business a Rússia por exemplo melhorou muito mais rápido mas a gente tem uma realidade democrática ainda bem então vai ser uma retomada mais lenta então um efeito é esse efeito do doing business e o impacto do doing business da melhora de produtividade microeconômica sobre o PIB esse efeito garante um aumento de PIB potencial de 0,7 tem um outro efeito muito importante relacionado com as reformas fiscais em especial com a PEC do teto que é o seguinte e daí você é um especialista no assunto o aumento do tamanho do governo dentro do PIB foi um fenômeno super importante no Brasil nos últimos 25 anos ou algo assim o gráfico mais impressionante é aquele de despesa federal que foi de 10% do PIB para algo como 20% do PIB de 91% até o ano passado isso vai ser revertido então com a PEC do teto e as despesas colocadas constantes em termos reais com o crescimento do PIB o tamanho do governo vai diminuir dentro do PIB quanto esses 20% de despesa federal vai cair para algo entre 15% e 16% daqui a 10 anos em economês esse é um fenômeno que a gente teve durante 25 anos uma coisa conhecida como crowding out do governo empurrar o setor privado para fora e a partir de agora a gente começa a ter crowding in o setor privado voltando a ter mais importância na economia o setor privado tem um grau de produtividade maior do que o governo e ele aumentando dentro do PIB ele vai trazer mais produtividade para o país o país vai ficar mais produtivo por causa do crowding in em vez do crowding out qual o efeito do crowding in em vez de crowding out nesse período de 10 anos também 0,7 de crescimento adicional de PIB potencial então a gente sai de números como 2,3 ou 2,5 e adiciona 0,7 por causa das reformas microeconômicas adiciona outro 0,7 por causa do crowding in e chega em números como 3,7 3,8 de crescimento potencial esse crescimento potencial não é um número para esse ano ou para o ano que vem não é não esse é um número pensando em crescimento médio durante os próximos 10 anos então a gente chegar em 2027 e calcular quanto é o crescimento médio dos 10 anos anteriores entre 2018 e 2027 divide por 10 soma tudo divide por 10 esse é o número que a gente está falando então um cenário onde o Brasil continua o mesmo Brasil de antes sem reformas um crescimento de 2,5 um cenário onde o Brasil segue com as reformas microeconômicas e faz o crowding in um crescimento um pouco próximo de 4 levemente abaixo de 4 esse é o nosso PIB potencial desculpa pela resposta mais longa do que o desejado teve uma outra pergunta que você fez eu tenho certeza que o crescimento vai ser positivo a resposta eu certeza eu não tenho nem da morte eu não tenho certeza de nada mas mas eu diria que dado que eu não tenho certeza da morte eu tenho uma convicção bastante grande dentro da margem de convicção de um economista bastante grande que o Brasil virou a curva começa a crescer positivo no primeiro trimestre e vai ter um crescimento principalmente quando a gente olhar esses números trimestre contra o trimestre do ano anterior crescimentos expressivos para o Brasil convicção elevada Oi Oi Secretaria Maeli da Folha de São Paulo eu queria saber o seguinte no começo de fevereiro o ministro Meirelles afirmou algumas vezes que dividam uma série de indicadores positivos da economia como o senhor mesmo citou que a previsão de 1% estava mantida de um crescimento mais próximo de 1% estava mantida e isso assim eu queria entender o que mudou de lá para cá se houve alguma boa notícia que acabou não se concretizando porque isso foi há pouco tempo esse otimismo de um número mais próximo de um eu queria saber se alguma coisa não se concretizou dentro dos dados de vocês ok então deixo uma questão é sobre como é o modus operandi do ministério da fazenda sobre crescimento e outra é se houve alguma surpresa ou não o modus operandi do 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 ministério da fazenda sobre crescimento é o seguinte a gente divulga o crescimento para essas ocasiões de orçamento fiscal então não é uma coisa que vai sendo revisada a cada semana ou quinzena a gente vai falar ó o crescimento agora é 1 agora virou 0,9 agora virou 1,1 agora virou 0,73 não é assim que a gente trabalha internamente sim a gente trabalha assim a gente faz tracking de PIB toda semana a gente olha quanto está o PIB refaz o cenário refaz contas fiscais e se prepara para isso mas a gente não divulga então o ministro falou o PIB é 1 porque o PIB é 1 novembro o PIB é 1 agora o PIB é 0,5 e a gente vai falar o PIB é 0,5 e a gente volta a falar quanto é o novo PIB na próxima revisão do orçamento agora ele é 0,5 então esse é o modo internamente a gente fica fazendo o tracking houve alguma surpresa? eu diria que sim houve aquela que eu mostrei a coisa mais importante da desalavancagem a velocidade da desalavancagem das empresas foi surpreendente a gente esperava que ela ia ser mais lenta implicação disso o PIB do quarto trimestre mais baixo e o PIB na ponta mais alto uma mudança do timing do crescimento eu queria que você explicasse um pouquinho melhor desalavancagem a empresa pagando dívida dívida e portanto investindo menos isso exato então a empresa o crescimento dessa vez isso foi um ponto que a gente levantou então houve crescimentos anteriores processos de crescimento anteriores como o mais recente foi aquele de 2010 que foi um crescimento onde havia uma expansão muito forte de crédito subsidiado e as empresas aumentavam a sua dívida e investiam ou as empresas e as famílias consumiam foi um crescimento que foi gerado através do endividamento através da alavancagem esses crescimentos quando eles acontecem como foi em 2010 um crescimento super exuberante e um final em pouco tempo um voo de pato esse crescimento é diferente daquele é um crescimento que não é exuberante a gente não vai crescer os 7% ou algo assim que a gente cresceu em 2010 mas é um crescimento que está acontecendo com desalavancagem então parte do dinheiro ele está sendo usado para pagar dívida parte do dinheiro está sendo usado para investir e consumir o que aconteceu no quarto tri é que uma fatia grande foi usada para pagar dívida e daí você não teve o dinheiro para consumir e investir então o crescimento foi menor por causa disso isso fica a gente fica tendo isso ainda não tem os dados aqueles gráficos ainda não são completos então a gente depende do balanço das empresas a gente fica coletando isso ainda não tem nem os dados completos de dezembro fica saindo e a gente fica atualizando isso mas foi algo recente e muito expressivo secretário o senhor chegou a falar do impacto das medidas para o crescimento assim por cima eu queria saber especificamente qual que é o impacto do crescimento no crescimento por exemplo da reforma da previdência e também da aprovação recentemente do projeto de terceirização se vocês já tem alguma estimativa por exemplo como a terceirização e até mesmo a reforma da previdência vão impactar no ponto de vista de receita ok sobre receita a gente não vai falar mas a gente fala sobre o crescimento terceirização um impacto positivo a gente está trabalhando em alguns modelos com isso a gente não tem uma mensuração de qual o impacto da terceirização para o crescimento não tenho previdência sim a gente tem medidas de impacto no crescimento eles são relacionados ao fenômeno de crowding in que eu estava falando eu não sei o número de cabeça esse número aparece o impacto da reforma da previdência sobre o crescimento investimento aparece numa apresentação sobre previdência do ministro Meirelles que se não me engano está no site oi reforma da previdência integral a que a gente mandou isso isso não é 100% comparável mas é análogo ao 07 isso é se me tirar a reforma da previdência eu tiro o impacto isso FGTS é FGTS é uma coisa interessante a gente tem alguns trabalhos FGTS a questão do FGTS a gente vê o impacto sobre o FGTS no consumo e a retirada de FGTS em torno de 40 eu vou falar os números que eu sei de cabeça eu devia ter eles escritos aqui então tem uma chance de eu errar algumas coisas aí então tome com um pouco de sal o que eu for colocar mas uns 40 bi não é algo assim e daí a questão é quanto disso vai ser consumido e é super interessante ver quanto que vai ser consumido e quanto vai ser utilizado para pagar dívida e gerar mais desalavancagem para as famílias no caso dos experimentos dos Estados Unidos e da Espanha onde houve esse experimento do cheque lembra o cheque pelo correio no caso dos Estados Unidos que chegava o cheque e as pessoas vinham o cheque e decidiam quanto elas iam consumir quanto pagar de dívida mesma coisa aconteceu na Espanha cerca de 40% do que foi distribuído foi consumido isso não é um estudo macro é um estudo micro com dados individuais então a qualidade estatística é muito maior uma coisa que a gente só vai poder talvez aprender para o Brasil quando saírem os dados completos daqui a um ano mas essas experiências internacionais dão uma métrica uma noção geral para a gente então se a gente colocar o Brasil é um país infelizmente mais pobre que os Estados Unidos e a Espanha então a propensão marginal a consumir a fatia desses recursos que vão ser utilizadas para o consumo devem ser maiores no Brasil então se você colocar eu não vou te responder mas eu vou te dar um pouco de arcabouço se a gente colocar bom, as famílias vão consumir metade do dinheiro daí elas vão consumir 20 bilhões 20 bilhões é quanto do PIB? uns 0,35 então esse é o tipo de exercício que a gente pode fazer a gente tem algumas algumas contas nesse sentido cenários nisso e eles estão computados aí dentro do nosso cenário foi incluído dentro do nosso cenário base dois fatores que ajudam esse ano um é esse FGTS e outro que a gente já sabe agricultura com uma safra de grãos muito expressiva isso ajuda muito no primeiro trimestre o FGTS o impacto é mais importante no segundo trimestre secretário a métrica é direta sem FGTS se a alta seria de 0,15 é isso ou não? não ah entendi você tirou do 0,5 não, não, não porque tem essa coisa da margem e ponta não dá para fazer isso secretário o senhor o ministro ontem também falou tem falado muito nessa questão do crowd in da retirada do estado dando espaço para o setor privado qual que é a garantia de que a saída do estado a redução do estado vai ser ocupada pelo setor privado qual é o risco que nós temos de o estado se reduzir e nada vir no lugar? o risco é zero eu tenho certeza disso certeza absoluta isso eu tenho isso da morte eu não tenho certeza mas da vinda do setor privado eu tenho certeza absoluta é uma evidência econômica é né anos e séculos de estudos econômicos mostrando como o setor privado se comporta governo muito mais difícil de compreender como que o governo se comporta e depende de tendências mundiais e posições no espectro ortodoxo heterodoxo o setor privado não o setor privado busca as famílias buscam maximizar suas utilidades serem felizes os empresários buscam o lucro e é tudo o que a gente precisa do setor privado é essa busca por felicidade e busca pelo lucro isso gera o crowding então são hipóteses muito suaves com muita comprovação empírica é mais certo do que a morte isso daí o secretário o senhor disse que não é possível mensurar exatamente qual é a proporção do crescimento do PIB que pode ser atribuída aos saques do FGTS mas eu gostaria de saber se eles são preponderantes para o crescimento da economia nesse ano e só uma coisa bem básica eu queria me certificar que esses números agora essa grade macroeconômica é a mesma do relatório de receitas e despesas agora mais à tarde é isso sim a grade é a mesma essa foi a pergunta essa foi a pergunta mais fácil eu quero mais dessas sim é a mesma grade a outra o FGTS é essencial para o crescimento se não houvesse o FGTS o nosso cenário seria de crescimento sim seria de crescimento mesmo sem o FGTS o FGTS ajuda mas o crescimento ocorreria mesmo sem o FGTS terminamos oi, desculpa o principal fator é a retomada da confiança fiscal então a crise a descrição de crise o nosso diagnóstico é foi um problema fiscal lá atrás dívida sobre PIB deixou de ser cadente passou a ser ascendente a gente viu o reflexo disso no mercado de risco Brasil CDS subindo a gente viu juros longos subindo a gente viu real depreciando a gente viu a confiança do empresário caindo e a crise depois a gente teve uma retomada do fiscal e isso é o motivo para a retomada do PIB daí a gente viu todos os sinais financeiros CDS caindo juros longos caindo real apreciando a confiança do empresário subindo a economia vai voltar fortemente ela não voltou no ano passado por conta da alavancagem das empresas e famílias então você tinha todas as condições para gerar o crescimento mas como o endividamento era alto não era possível crescer não era possível consumir bens duráveis e gerar investimento a alavancagem agora aconteceu e daí o investimento vem ok gente obrigada obrigada secretário obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto